É, a gente passou o Dia das Mães na Gabela, a gente tem casa, tudo, e aí voltando... Oi gente, o vídeo de hoje é sobre uma coisa que foi meio triste, que foi quando eu quebrei meu pé. Vou contar tudo pra vocês. É, a fase que eu quebrei meu pé foi uma fase meio, mais ou menos, da minha vida. E muita gente me pergunta, né, como é que foi, alguns detalhes, por isso a gente decidiu fazer esse vídeo. E aí eu vou contar pra vocês. Eu vou começar contando, óbviozão, a fatídica história. Eu quebrei o pé no final de semana do Dia das Mães. Foi lá na Ilha Bela, onde a gente tem casa, né, e passamos o Dia das Mães na volta, né, a gente tava esperando a balsa. Quando eu tropecei, né, eu tive uma entorce, tipo, virei o pé. E aí, tipo, eu tava entrando no carro, escorreguei, assim, né, porque é praia, né, normalmente tem um pouco de areia, né, na calçada, assim. E aí na hora, eu tirei o tênis, assim, não, minto, eu primeiro falei assim, nossa mãe, torci o pé feio, né. Mas né, a tolerância pra dor é alta, assim. A sensação que eu tive foi, tipo assim, ó, é, bati o dedinho numa quina. Foi essa dor que eu senti na hora. Aí, tirei, entrei no carro, tirei o tênis, né, dei uma olhada, na hora não tinha nada. Só que aí, eu fui tentar pisar no chão e não consegui. Fui tentar colocar o tênis de novo, não consegui. Mas tudo bem, eu entrei no carro, aí a gente atravessou a balsa, meu pai ainda falou assim, ó, vamos comprar um Jell-O, né. Pra ver, aí tudo bem, compramos o Jell-O e passei. Só que, no caminho, meu pé foi inchando absurdamente. Aí, chegou em São Paulo, meu pé tava bem inchado, aí a gente parou no hospital, né. E aí, quando eu parei no hospital, tipo, eu achei que tinha acontecido tudo, menos quebrar o pé mesmo, porque eu nunca tinha quebrado nada. Aí, né, eu tinha até um evento, né, na segunda-feira, fui, falei, cheguei no médico, falei, ah, doutor, é, eu torci o pé, né, queria saber se eu tenho que usar uma botinha ou tomar algum remédio, alguma coisa. Aí, o ortopedista começou a rir na minha cara, falou assim, Então, você acha que você só torceu o pé? Eu falei, é, ué, ele não, provavelmente você não torceu apenas, mas vamos ver. Aí, eu fiz os exames e aí, constatou duas fraturas completas no tarso, né, que é a lateral do pé, né. E aí, ele disse que eu ficaria pelo menos 60 dias mobilizada. Bom, e aí, vamos pra parte mais prática do vídeo, né, que a história foi meio demoradinha, mas eu tenho que contar os detalhes, afinal, né, que germiniana que sou. Bom, então assim, gente, quais foram as minhas principais dificuldades? Primeiro, foi o baque, assim, porque realmente, olha, eu não chorei quando eu quebrei, mas eu chorei quando eu fiquei sabendo da notícia. Porque realmente, eu sou muito agitada, sou muito independente. Então, principais dificuldades, depender das pessoas pra fazer as coisas, não poder fazer aquilo que você quer na hora que você quer, mobilidade e acessibilidade, que realmente, assim, eu notei que é muito difícil você ter que andar de molê e tal, não poder andar normalmente. E o quanto as pessoas que realmente têm algum tipo de deficiência, assim, sofrem porque São Paulo, isso porque São Paulo é uma grande metrópole, mas é muito difícil essa parte de acessibilidade. E as pessoas não respeitam muito, sabe? Isso foi muito ruim pra mim também. Tomar banho é difícil. Isso porque eu tava de RoboFood, mas mesmo assim, tomar banho e sentar é muito difícil. Comer. Comer é difícil também, porque toda hora que você vai tentar pegar alguma coisa, você tem que pedir pra alguém. E, assim, eu gosto de eu ver o que eu quero comer, sabe? Eu colocar comida no meu prato. Isso foi muito difícil também. A dor nem foi tanta. Ai, dormir. Nossa, dormir no começo é o O também, sabe? Nossa, essas foram as principais dificuldades. Bom, gente, quais são as dicas, tipo, que eu tirei de lição, o que eu aprendi, o que foi bom, né? Nessa fase trágica. Primeiro, você tem que ter um profissional que você confia, sabe? Que ele vai te explicar e você vai acreditar, que você sabe que ele tá fazendo o melhor por você. Eu tenho uma pessoa que eu amo, que é o Dr. Marco Paolo Tani. Ele é incluído o primo do Victor, mas não é por isso que eu passei com ele, porque realmente ele é um profissional excelente, sabe? Então eu vou deixar o contato dele pra vocês. Ah, segunda moleta. Moleta não. Moleta. Segunda coisa, o tipo de moleta. É legal você testar as duas. Eu aluguei a moleta, você não precisa comprar, porque se você não se der bem, é bacana isso, você pode trocar, porque tem aquela que vai embaixo do braço, e tem aquela outra que você apoia aqui no antebraço e na mão. A que apoia debaixo do braço cansa, cansa, porque você não tá acostumado a fazer esse movimento, que fica ameaçado, mas assim, ela é mais fácil. A outra que vai na mão e aqui, ela não pesa tanto quanto a debaixo do braço, mas ela necessita, assim, de mais equilíbrio, de mais habilidade. Então eu comecei com essa debaixo do braço, e depois que eu já tava um pouco melhor, eu já pude apoiar o pé no chão, né, com o RoboFoot, aí eu usei essa outra que apoia aqui e aqui. Eu recomendo isso, alugar. Eu não peguei de madeira, peguei de alumínio, porque ela é mais leve, é mais fácil, né, porque não parece, mas você tem que ficar 24 horas, sabe, precisando da amuleta, é fundamental que ela seja mais leve, sabe. Então alugar é uma boa, porque, tipo, eu não sabia disso e eu fui pra comprar logo no dia, e aí fiquei sabendo. Segue-se de pessoas que estejam com muita boa vontade, porque é chato você ficar um pouco sem paciência, defender de tudo, assim. Aí no meu caso, tipo, meus pais foram super atenciosos, o Vitor também, porque é difícil, assim, sabe, você com a amuleta, porque você não consegue fazer muita coisa, sabe, porque você ocupa os seus dois braços, então, tipo, às vezes uma coisa engraçada, eu queria ir na cozinha pegar alguma coisa pra comer, eu tinha que colocar no bolso, tipo, eu tinha que estar com o moletom com o bolso, tipo, versão canguru, porque realmente os mínimos detalhes você precisa de ajuda, né. Bom, pra dormir, conversa com o seu ortopedista, porque dependendo do seu tipo de fratura, ele vai dar uma dica legal de como é uma posição melhor, né. No meu caso, eu colocava um travesseiro debaixo do pé, aí meu pé ficava mais altinho e facilitava. Eu usei RoboFoot, eu não sei, sou ortopedista, eu não sei dizer se todos os casos dá, mas, assim, eu fiquei uma semana de gesso e o RoboFoot é infinitamente melhor, porque minimamente você tem a liberdade de tirar, né, pra tomar banho, isso facilita. Outra dica, não tenta tomar banho sem um banquinho, uma cadeira no chuveiro, porque não dá, acho que cair enorme, no meu caso não quebrei o pé, então o banquinho foi ótimo. Pra se trocar também, eu usava um banquinho, né, ou sentava na cama, tal, facilita. Ah, e outra coisa, gente, uma coisa muito legal que aconteceu nessa fase, é porque como eu sou muito agitada, eu não me permito muito ter momento de lazer, assim, quando eu tenho outras coisas pra fazer. Tipo, eu sou o tipo de pessoa que, eu chego em casa, eu tenho uma coisa pra fazer, vai, um exemplo, ah, eu posso arrumar a casa, arrumar o guarda-roupa, alguma coisa, ou eu posso assistir um filme, eu sempre vou arrumar a casa, vou fazer a comida, vou fazer alguma coisa. então, nessa fase, é importante, é um momento que você não tem muito o que fazer, né, quando você precisa ficar de repouso. Então, você faz uma auto-reflexão e aproveitar esse tempo, né, então eu assisti um monte de filme que muito tempo eu queria, eu não conseguia, sabe, então eu acho que valeu, assim, a reflexão e se permitir mesmo, né. Eu não mudei, né, depois que eu, depois que eu tirei a ingestão, eu voltei pro igual na minha rotina, mas assim, eu tentei aproveitar, né, tipo assim, ao invés de ficar bem chateada, como eu tava nos primeiros dias, tipo, ai, eu não posso ler isso, posso fazer aquilo, eu tentei tirar proveito da situação, né, tirar o lado bom, né, eu acho que, é, essa fratura do meu pé me ensina muito isso, eu já sou uma pessoa relativamente ser otimista, perseverante, mas depois da minha fratura eu fiquei ainda mais, porque, acho que quando você passa uma coisa ruim, assim, que te limita, você aprende a dar mais valor ainda nas outras coisas. Gente, lembrei também, uma coisa que é muito legal, quer dizer, tem lado bom, tem lado ruim, é ir no shopping, porque tem aqueles carrinhos e é muito legal, eu fazia várias snaps, stories, tipo, tipo, não sei se diverte, eu amava, é, mas tem o lado ruim também porque as pessoas não respeitam, tipo, você tá com o carrinho, tipo, no elevador, tem um monte de gente normal, né, que não tá na cadeira de rodas, não tem carrinho de bebê, e eles não deixam você entrar no elevador, as pessoas passam na sua frente, as pessoas te fecham, assim, esse é o lado ruim. Mas mercado é ruim também, eu não falei na parte ruim, mas mercado é muito ruim, porque é difícil achar mercado que tem carrinho compatível com o corredor ou até que tem carrinho, então o mercado era chato, também as prateleiras, assim, isso é uma questão também de acessibilidade, que é difícil, né, só sentindo na pele essa emoção, mas o shopping era demais. Bom, e aí pra finalizar, né, como que foi minha recuperação? Eu fiquei pouco mais de 60 dias mobilizada, né, foi uma semana só de gesso, o resto foi com RoboFoot, e no finalzinho eu já podia ir encostando o pé devagarinho, e depois pude largar a muleta com RoboFoot, e andar de RoboFoot até que eu pude, né, pisar no chão. Voltar a pisar no chão é muito estranho, porque você sente muita instabilidade, né, é dolorido, tudo. O meu pé, isso foi em maio, né, de 14 de maio que eu fraturei, o meu pé ainda não voltou ao normal, eu ainda estou fazendo fisioterapia, acabei demorando um pouquinho pra começar, mas realmente assim, a fisioterapia é fundamental, né, o doutor Marco Paulo me explicou que não é, é muito importante porque você fica menos suscetível a fraturar de novo, né, se você faz a fisioterapia direitinho. Ele me explicou também que o pé pode inchar, pode ficar um pouco dolorido de nove meses até um ano, eu estou ainda só nessa fase. E assim, meu pé também aumentou um pouquinho, o meu pé esquerdo foi o que eu quebrei, tipo, tem sapato que ainda fica apertado, mesmo no começo do dia, é engraçado, parece que o pé aumenta mesmo. Ela ainda está na minha recuperação, queria agradecer os votos, muita gente na época que ainda me mandam, né, e votos de recuperação, então, muito obrigada, viu gente? Ah, outra coisa que eu não valei, eu ainda não consigo ficar muito tempo em pé, que eu fiquei doloridinho, eu não consigo usar muito tempo salto, correr, assim, eu consigo correr, e pular, mas assim, não muito, no entanto que na fisioterapia eu tenho feito bastante exercício para poder voltar realmente meu 100%, né, então, apesar de fazer quase seis meses aí que eu fraturei, ainda sinto as consequências, mas é isso aí, eu acho que a gente tem que ter bastante perseverança, o engraçado é que duas amigas minhas na mesma fase tiveram coisas parecidas, a Pathy trancoso e a minha amiga Fran, então, a gente trocava figurinha, assim, muito engraçado, e assim, gente, eu decidi fazer esse vídeo porque na época que eu quebrei o pé, e assim, gente, na época que eu quebrei o pé, eu não achei muita dica, muita coisa, né, lógico que você tem que procurar um profissional, mas foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo, tipo, trocar, né, que é bacana, essa autoajuda, assim, né, e enfim, espero que vocês tenham gostado, se você quebrou o pé também, espero ter ajudado, e se quiser me mandar dúvidas, alguma coisa que eu puder tirar, né, estamos aí, e então, gente, não esquece de curtir esse vídeo e também se inscrever no meu canal, beijinho e até o próximo!